Salve, salve galera! Olha aqui Maurício Degueda pra fazer o primeiro vídeo de FIFA 17 Modo Carreira no Paris Saint-Germain. Então, bora começar essa bagaça aqui e solta a vinheta. E aí galera, recebemos aqui, vamos ver os convites que a gente tem. A gente tem o torneio Champions, que vale R$11,5. O Copa Invicta, que vale R$13,200. E esse aqui vale R$13,750. Esse aqui é melhor, tem Chelsea, Real Madrid, isso aqui compensa. Nos States, aqui nos Estados Unidos, off the American. Vamos pegar esse aqui, então, Copa America Challenge aqui, que é torneio de pré-temporada. Vamos ver aqui, vamos ver o nosso elenco primeiramente, o que a gente tem aqui. Draxler, Cavani de Maria, tem o Daniel, tem o Daniel Alves, coloquei o Daniel Alves aqui pra dar uma melhorada. Marquinhos, Trapp, Thiago Silva. Cara, pesaria de um lateral esquerdo legal, né véi? Não tem um lateral esquerdo bom. Vamos atrás de um lateral esquerdo bom. Se vocês puderem, me dá uma dica de um lateral esquerdo aí pra eu ir atrás. Tá? Um lateral esquerdo top. É, no meio campo aqui nós temos, pesaria do meio campo da hora também, sabe? Um volante legal. Um volantão. Um volantão fera. Porque aqui na frente a gente tem um time bom, sabe? Lucas. Quem que é esse Guedes aqui? Será que é esse Guedes? Agostinho, Pastore. Tem um Pastore no meio campo, né? Rabiô. É, não tem até um timezinho razoável, mas pode trazer caras melhores. Ué, tem dois? Tem dois Lucas? Tá, porra. Cadê o menino Ney? Cadê o Ney? Ai, tá aqui o Ney. Ha, ha. Aí. Nossa Senhora, moleque. Você é louco, Pelina Fog. Sá por Deus, irmão. Sá por Deus, irmão. Ah, o que a gente tem é isso aqui, ó. Transações. Davi Luiz foi vendido. Ibra foi vendido. Benarfa veio. Crixô Viac veio. O Dinhê foi. Munhê veio. E o Neymar veio, só que não aparece ali, porque a gente trouxe o Neymar aqui na edição. Vamos jogar aqui contra o Sevilha, né? Não enrolar muito, não. E jogar logo de uma vez. Ó, tem o uniformezinho vermelho. Tem o branco. E tem esse que nós desbloqueamos aqui. Vamos jogar de vermelho, cara? Estrear de vermelho. Os caras, eu vou colocar eles de verde pra armeira. Não, vou colocar de amarelo mesmo, velho. Nosso time é esse aqui, ó. Kevin Trapp, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva... É, Thiago Silva e Kurzawa na esquerda. Matuidi, Virat e Draxler no meio. Di Maria, Cavani e Neymar ali pra mandar um ataque pra frente. E é isso mesmo. 4 minutos, lendário e tempo bom. E bora pro jogo. É, primeiro jogo da Copa American Challenge nos Estados Unidos. BC Palace Stadium Paris Saint-Germain na Stradney Mito. E vai rolar a bola! Paris Saint-Germain, mas o time pra frente, vai. Todo mundo, joga todo mundo no ataque. Foda-se. Eu sou meio kamikaze. Cara, é muito estranho você jogar o pés pra vir pro FIFA. É muito molengo o jogador, parece. Vai mandar pra área. Ai, ai, sobre errado! Nossa, que cagada! Ainda bem. Tomou bem a bola, tá valendo. Di Maria, trouxe pra canhota que é a boa. Di Maria vem trazendo. Oh, que cai, que bote, hein? Dani Alves, tá com ela o brasileiro. Cacete. Dani Alves trouxe pra linha de fundo. Cruzamento na segunda trave! De magia! Primeiro gol na maçã... Ah, eu ia dar pra ser igual no carrinho. De magia! Cacete, já brincou com o 13. Mas tá errado, é a 11. Tem que mudar. Olha o Cruzado. Nossa senhora, passou igual um trem bala desgovernado. Bateu a carteira dele, o Daniel Alves. Era no Neymar, não passou. Opa, louca, louca, louca essa zaga do Vila Real. Daniel, vai girando. Berratti, Matuidi. Que tapa! Tá valendo o Kurzawa. Ah, o que eu fiz? Já bateu a carteira dele. Que bola no Cavani. Cavani vai sair na cara do gol. Cavani pra fazer, hein? Tufa rede! Cavani! Pra dar vitória pro PSG! Vem na arfa. Neymar. Conseguiu girar o meio Ney. Vem pra cima, Neymar. Deu tapa no Cavani. Segurou o Cavani. É agora. É no Di Magia. Pra fazer mais um... Opa, é pênalti! Não, não deu... Pênalti? Não! Puta, foi pênalti, velho! Vai se... Vai, tá bom. 2 a 0. Paris Saint-Germain. Gol de Cavani e de Cavani e de Maria. Olha a estrela do menino Ney! Chega! Chega! É, agora vai ser já jogão, hein? A gente pega o Chelsea. Segundo jogo aqui da fase de grupos. Depois a gente pega o Orlando City, que é o time da casa. Antes que eu me esqueça, vamos editar aqui o número do Daniel Alves. Não, o Marquinhos tá certo. Daniel Alves, ele não é o 23. Ele é o 32. De Maria é o 11. O resto tá certo, acho que é isso mesmo. Vamos editar uma coisinha aqui, ó. Nos jogadores, vamos editar a chuteira do Neymar. Porque eu arrumei outra chuteira mais bonita que essa aqui, cara. Essa é muito zoada. Nossa Senhora. Vamos nas Nikes. E essa aqui, ó. Essa aqui pro Neymar. É a chuteira que ele usa? Não. Ele tá usando... Tá mais pra essa aqui, né, meu? Que ele usa. Só que ele não usa modelo... Isso aqui é tempo? Isso aqui é Phantom, né? Hypervenom Phantom. Isso aqui é legal, mano. Do LeBron James. Ó. Ó. Ó o Michael Jordan. O LeBron James. Idiota. Michael Jordan. Neymar Jordan. Ó, isso aqui é do Neymar. Neymar de um lado, Jordan do outro. Olha que bonitinho. Mas não, vai jogar com essa aqui e eu quero que se foda. Você entendeu, velho? Vamos lá! Paris Saint-Germain! Versus Chelsea! É! Quem ganhar aqui já tá basicamente classificado em primeiro lugar. Em termos, né? Quem tá é? Quem ganhar aqui já tá classificado? Olha o Neymito! Olha o Neymito, Neymito! Rola... Olha! Rola a bola da Valedo! Zuma! Perdeu a bola! Thiago Silva! Deu no meio! Cavani! Se girar é perigo! Cavani bateu! Ah, vai entrar golaço! Cavani! Cavani! Mandou pra frente o Chelsea. Opa! Se pegar é perigo, hein? Putz, pegou mesmo. Ah, mas ela fez caca. Fim do jogo! A zero! É, vamos pegar o time do Kaká aqui, já classificado. Se a gente empatar, é primeiro do grupo. O Orlando City não tem chance de classificar. Mas se a gente perder pro Orlando City e o Chelsea, por milagre, não ganhar do Vila Real. Não sequer... É, não ganhar do Vila Real. O Chelsea pode cair fora. É, vamos com o elenco todo reserva agora. Todo, todo, todo reserva. E vamos ver o que a gente consegue aqui. É, última rodada. Um empate coloca a gente em primeiro do grupo. Uma vitória mantém a gente 100%. Se o caldo engrossar, eu tenho o de Maria Neymar e Cavani no banco. Criciou Viac pegou bonito ela. Que bola! Guedes esticada! Valendo! O Lucas pegou de primeira! Lucas! Não! Ah, vai tomando! Filho da puta! Olha o Guedes. Esticou o Rabiô, bateu o bolaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Rabiô! Saca! O molho Criciou Viac tá valendo o contra-ataque. Opa, segurou bem. Olha aqui embaixo. Daqui embaixo. É no Calegari. Cara a cara com o goleiro! GOOOOOOOL! Olha o Lucas mandou pra lá na cabeça, tira de soco, goleiro! Chega a zaga, termina aqui de cabeça pra não dar. Olha lá o Guedes! Lamentável! Pá, moleque! Pá, moleque! O Pantera Guedes faz o dele! 3x0! 3x0! Gonçalo Guedes! Fim de jogo! Paris Saint-Germain mais que classificado. 3x0! Com o Louvones e Neymar em campo pra abrilhantar essa vitória. Olha que pena que esse gol não valeu, mano. Cara, apesar de um atacante, velho. E agora? Quem que eu contrato pro ataque, mano? O Aubameyang! Será que o Aubameyang vira? Vamos lá, vamos mandar uns... 41... Ela foi sem querer esse 1, mas foda-se. 41 milhões no Aubameyang? Eu mando. 41 milhões no Aubameyang eu pago, hein, mano? Eu pago. Um de bala da vida. 40 milhões de bala? Eu pago 40 milhões de bala. De balinha? De balovers, girls? De bamitos? Copa da... Vamos jogar a semifinal agora, hein? Contra o... Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Vamos jogar de branco. Leverkusen vai jogar de vermelho. Branco também. Não sei. Joga de fora número 1, vai. Eu vou jogar com alternativa e você joga de fora número 1. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. E Parditanderman. Rola a bola pra semifinal. Olha o Neymar. Trouxe e vai bater de canhota. Que bosta. Que merda, hein? Neymar colocou na cabeça do Rabinho. Sobrou. Pra bater. Cavani. Na direita. Meu Deus. Olha a batida. Defende o Kevin Trapp. Já deixa no chão. Bola na frente. No Miral bateu. Trapp. Defende de novo. Novo chute do Tchala Noglu. Acho que foi o Tchala Noglu. Não sei. Olha a cabeçada. Tchala Noglu. Neymar bateu a carteira. Thiago Silva. Olha a bola. Cavani. Dentro da área. Cavani pra fazer. Pega o goleiro. Di Maria. Neymar. Thiago Silva. Cavani. 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 Empata o jogo. Mandou lá na... Pro Di Maria. Ajeitou de cabeça. Era no Marquinhos. No Verratti quer dizer. Desculpa. Água. Bate a carteira do Daniel Alves. Vai girando bola. Fim de jogo. Pênalti já direto? Caralho. Já é pênalti? Caralho. Não tem prorrogação. Bateu o Cavani. Ah. Não pode mostrar. Ele pega. Filha da puta. Bateu. Olha que fio de biscate. Eita porra. Bateu pro gol. Daniel Alves. Ticharito. Bateu. Ah. Caralho. Di Maria. No canto. Não pega. Bateu. Gol. Vou ser eliminado nos pênaltis. Que bosta. Golaço no Thiago Silva. Caralho. Tem que pegar agora, hein? Partiu. Bateu. Kevin Trapp. Neymito. Olha o Neymito pra bola. Bateu. Ah, mentira. Eu sou fraca assim, filha da puta. Ah, mano. É foda, hein, velho. Nossa. Dragovic. Ele contra o Kevin Trapp. Ah, eu fui no canto. Filha da puta. Vai pra puta. Ah, se foda. Olha, o Chelsea tá perdeu ainda pro Napoli. Nossa, é ridículo, afinal. Napoli e Barnabar Cusse. Nossa, chega a ser escroto essa final. Proposta aceita. 55 milhões mais o Lucas. Teremos Aubameyang. Proposta de contrato aceita pelo Aubameyang. Venha, Pierre-Emenick Aubameyang. Caraca, dá pra estrear já em Aubameyang. Vou fazer o seguinte, galera. Vai ter esse jogo do Trophy Champ aqui. Eu vou deixar esse jogo aqui pro próximo, tá? E vocês podem opinar quem vocês querem que a gente tente trazer ainda. A gente tem um de bala na agulha pra trazer. O Aubameyang já veio e a gente pode vender o Cavani. Pra não ficar muito jogador aqui na frente. Falou? Se inscreve no canal, deixe seu like e sua opinião é extremamente importante. Pra gente continuar essa série legalzinha até começar o FIFA 18. Um abraço, valeu. Fui, até mais. E aí E aí